Fala Chico, tudo bem irmão? Aqui é o Matheus de Manaus, eu sou proprietário de uma Z400 e cara, eu tava um dia desses numa, num lava jato aqui perto, que trabalha com lavagem de motos de alta cilindrada, e com manutenção também, e eu vi uma R3 em que o proprietário era dono dela, o dono dela nesse caso falando que o consumo dele assim, esticando mesmo, era vinte e três, vinte e dois quilômetros por litro e uns quebrados, entendeu? Mentirosão! Aí assim, eu fiquei em dúvida se realmente esse motor ele é beberrão, ou se ele é beberrão quando você força muito ele, porque esse cara falou que esse cara esticava mesmo, sabe? Aí tipo, voltando naquela polêmica de novo de, desse motor 03D mais não ser eficiente, né? Se tu puder comentar mais um pouco isso daí, cara, porque tem gente que diz que ele é beberrão, tem gente que diz que ele não é, eu tenho minhas dúvidas assim, porque, isso tá muito dividido, entendeu? E a minha moto mesmo, a Z400, ela não é uma moto econômica, cara, eu tô fazendo no máximo, eu tô fazendo com ela, é, por litro, vinte, vinte ponto cinco quilômetros, vinte ponto cinco quilômetros, não, é, eu tô fazendo com ela por litro, vinte ponto cinco quilômetros, entendeu? Entendeu? Então ela não tá econômica, não. Eu acho que eu não vou muito além disso, entendeu? Porque eu já tô, eu já rodei com ela quase doze mil quilômetros, eu acho que eu não vou muito além disso, não. No final, quando ela tiver mais amaciada ainda, eu vou fazer vinte e um, vinte e dois quilômetros por litro com ela. Ah, ela tá amaciada, fio. E tipo, eu acho que é quase a mesma coisa, esse motor 400 da Kawasaki e esse motor 300 da Yamaha, entendeu? É praticamente quase a mesma coisa. Eu vou mandar um pix aí de sete reais pra ti, se tu puder comentar um pouco mais desse assunto aí, irmão. Beleza? Tudo de bom. Abraço. Matheus, um beijo. Essa galera que fala, você tá falando que tá dividida, tem gente maluca que faz comparação com o carro. Eu já vi aqui no canal, nos vídeos de MT-03, tem uns idiotas que falam assim, Ah, eu tinha um Vectra, eu tinha um, 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 como é que fala? Um Astra. Pra quem tinha um Astra, tem um MT-03, tá lindo. Pô, velho, esses caras você não pode comparar, né? A maioria desses caras são sem noção, que tem carro esportivado, né? Nem esportivo. Aí os caras tem um carro que faz 10, 8, 5, 4 por litro. Aí pega um MT-03 ou um R3, pô, bicho, tá no paraíso, a moto faz 18. É gente sem noção, cara. A gente que não tem noção do que é uma moto com eficiência energética. Ainda mais uma moto de baixa cilindrada, cara. A sua, ela tá fazendo pouco, porque ela tá consumindo muito, porque você tem mão nervosa, velho. Você tem a mão nervosa. E tem mesmo. Fazer 20 é mão nervosa. Ela é assim mesmo, ela bebe. Mas você tem mão nervosa, você tá acelerando. Mas a MT-03, R3, 23 com a mão pegando mesmo, enrolando, isso não existe, cara. Não existe. Não é verdade. E quem fala que a moto é econômica, tá mentindo. Tá mentindo. E aí se você for pra bolha da MT-03, obviamente que os caras vão... Tem gente que vai dizer, ah, porque é econômica. Mentira, cara. Você vai falar com quem... Fala com quem teve. E vendeu. O cara vai dizer, me livrei dessa desgraça. Comprei uma 600. É uma bosta. Uma moto fraca pra uma 600, porque eu queria... Fraca pra o que ele queria. Pro que ele quer rodar. Enrolar o cabo. Ainda precisa de uma beberrona. Tem gente que tem hoje Z650. Tem motos de 650 cilindradas, ou 600. Que roda mais. Quem gosta de performance. Dá pau em hornetão. Pau mesmo. E consome o mesmo que uma MT-03, uma R3. De fato. E dá pau em hornetão. Uma MT-03, uma R3, dá semipau, velho. E você consome mais. Então assim, cara... Isso pra mim não é polêmico. É um fato. Ela bebe. Ponto. É uma moto de performance. A sua moto, seja Ninja ou Z400, é uma moto de performance. Mas, se você for de boa, ela faz aí mais. Bem mais do que você tá fazendo. Faz 22, tá? 21. Mas, MT-03, R3, esse motor é completamente descompensado, velho. É descompensado mesmo. Lembrando, Matheus. Sua moto tem 49 cavalos, velho. Tá? Uma MT-03 tem 42. Uma R3 tem 40... Se não for 42, é um pouquinho mais R3. Não sei se é a mesma... Se eles mudaram o mapa. Mas é isso aí. 40 e pouquinho os 42, tá? Enquanto a sua tem 49. Entendeu, fi? E tem a relação peso-potência. Então, geralmente esses caras que falam que é econômica... Cara, vai por mim. Pergunta pro cara. Vem cá, você tinha o quê antes? Ele vai falar. Ah, eu tinha um Astra. Eu tinha um Vectra. Eu tinha um Omega. Os caras tinham um carro. Aí vai pra MT-03 ou pra R3 e faz o comparativo com um veículo de mais de uma tonelada. Com uma moto que pesa menos de 200 quilos. Galera maluca, velho. Galera maluca. E eu assino. Faço minha assinatura. Tio Chico falou. Tudo doido. Tudo doido. Fala com quem se livrou dessa bosta. Fala com gente que vendeu. Que vai dizer que a mãe pagava o cartão. E que o cara se libertou disso. Mãe paga meu cartão. O cara se libertou, velho. O cara andava sempre com o rádio. Ô, ô, caminhão-tanque. Vem me buscar aqui porque acabou aqui. Tô no meio da pista. Tá aqui a localização no WhatsApp. Rádio não. WhatsApp mesmo. Aí vinha o caminhão-tanque lá pra poder abastecer. E fazia viagem sempre com o caminhão-tanque escoltando. Tava louco. Um beijo, Matheus. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.